Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Amores, me encontram aqui na Top Fina. Aqui você que estava procurando peças lindas no tricô modal, conjuntos, vestidos, crofts, blusa, você encontrou o lugar certo, gente. Aqui na Top Fina você vai encontrar uma variedade gigantesca. Aqueles têm uma entrega super garantida e o bom aqui é porque os envios deles são para todo o Brasil. Através de expulsões, transportadora, vindo aqui para Caruaru, Toritama e também Santa Cruz. Vamos conferir esse vídeo comigo. Curte bastante, comenta e já compartilha. Olha só, gente, eu vou iniciando mostrando para vocês os vestidos. Aqui eu vou mostrar alguns modelinhos que estão expostos. Lembrando que através do WhatsApp vocês vão ver muito mais modelos, certo? O modelinho de vestido, qualquer modelo, está no valorzinho de apenas R$55,00. Muito barato. No tricô modal, o modal do bom, né? Esse tecido aqui para vocês verem, ele é um tecido que tem bastante elasticidade, modelo lindo, anteporal, aí chegando também já para o final de ano, ela está com bastante novidades para vocês. E olha, qualquer modelinho de vestido, gente, olha essa variedade. Apenas R$55,00. Vai ter também os comprimentos midi, tem para todos os gostos, com manguinha, regata, alça. E aqui só tem um pouco, viu? Porque tem muito mais variedades através do WhatsApp. Além de vestido, eu vou mostrar aqui para vocês também os conjuntos. São vários modelos também em conjuntos. Olha que lindo esse modelinho, ó. Modelinho de uma alcinha só, com regulagem, com a saia, olha que linda, a saia midi, custando o valorzinho de R$60,00 apenas, gente. Olha esse outro modelo, como está lindo. Tricô modal do bom, viu, Brasil? Olha esse modelo, como está um show. Esse outro, com a saia com fenda, o crópede com a alcinha mais larga, lindo, gente, maravilhoso. Uma variedade também de blusas, crópedes. Lembrando que todos os modelinhos que vocês vão ver com manguinha, fica de R$35,00. R$35,00 todos os modelinhos de crópedes e blusa com manga. Sem manga, vai sair no valorzinho de apenas R$25,00. Olha só, gente, olha esse modelo, como está lindo, eu amei. Ele tem um detalhezinho aqui, com laço, gente, olha esse laço, que perfeito. Vai sair a R$25,00, olha como vai sair barato. Olha esse outro modelinho ali, com babadozinho, muito lindo, né, ó. Perfeito, apenas o valor de R$25,00 para você levar para a sua loja e ser sucesso de venda. Vai ter essa outra parte aqui de cima também, que está muito lindo. É uma variedade muito grande de modelos, para você levar para a sua loja. Lembrando que através do Zap, vocês vão ver muito mais, gente. E aqui é a oportunidade, porque eles enviam para todo o Brasil, né. Vindo aqui para Caruaru, Santa Cruz e também Toritama. Então, vocês não perdem tempo, porque o cliente pode estar misturando, mesclando o pedido, né, amiga. A partir de quantas peças envia? Dez. A partir de dez peças. E o cliente pode misturar e mesclar o pedido. Então, isso aqui é a oportunidade que você não pode deixar passar. A entrega dela é tudo certinho. Confiar, você pode estar comprando. Vai de jeito que o cliente pede. Eu vou deixar aqui o cartãozinho. Vamos focar aqui no cartão. Que é para o pessoal pegar o contatozinho, ó, gente. Então, amores, vocês não perdem tempo. Entre em contato. Faz seu pedido. WhatsApp 819-9493-9505. 819-8160-6581. Instagram da marca, arroba, top, a derline fina. Ela fica aqui na Feira da Sulanca, Fundac, Caruaru, Quadra A, Rua 4, Rua A e Rua 4, Quadra B, Rua 13, certo? Sempre são dois boxes, né, amiga? Dois boxes. Aí são esses dois endereços. Para você não perder tempo, entrar em contato e não perder tempo. E o bom, gente, é porque também ela faz correios. Correios, excursões, transportadoras, vindo para Caruaru, Santa Cruz e Toritama. A partir de 10 peças, né, amiga? Isso. A partir de 10 peças. O Brasil todo, ela abastece, viu? O cliente pode escolher modelos. Tudo certinho, misturar e mesclar o pedido. Então é isso, amores. Curta e baixe tanto o vídeo. Comenta, compartilha. Já se inscreve aqui se não for inscrito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, gente, boa hora. Olha o que eu quero dizer. Porra. Olha o que eu quero dizer.